Mas agora, Gabriel, canta pra gente aí A Saudade e o Carreiro. Vai daí, meu irmão! A Saudade e o Carreiro A Saudade e o Carreiro Vai, Saudade, vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desaparecer Por quantas vezes transbordei nessa escada Arca pesada que trazia do portão Longe se ouvia um cantar bem duetado Bem apertado no chumaço e no cocão No coi se tinha boi bordado e canário E lá no meio o ouro preto e campeão Os dois de guia, pente fino e numeral E atendia só no riso do perrão A Saudade vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desaparecer E o poeirão da estrada também tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem boi E os tempos que se for Vejo meu carro lá debaixo da paileira Tá sem esteira, é tão triste, tem os voos Não tem cocão, não tem chumaça e nem poeiro Não tem carreiro, cabeçalho tá no chão E nessa hora os olhos choram sem querer Parece um sonho, vejo tudo num telão Vai salgar, vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boi, não tem boi E o poeirão da estrada também desaparecer O que mais vou pedir para o Gabriel Cantar para a gente mais uma moda Qual é agora, Pedro? É o carro de boi? O Gabriel, canta para nós o carro de boi Que eu vou pegar mais dica com o Chiquinho Chiquinho do céu, eu estou fazendo tudo errado Canta aí, Chiquinho, mas não pode passar não? Sigo Olha, do carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Ao velho carregão O meu lamento é igual Ao gênero de um cogão E vai pelo chão do mundo Chorando na esgatidão Carro de boi Levou o carro e a pesada Eu peito também a brega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão E um passado bem distante Que hoje é recordação Assim a minha vida Nas marcas da ilusão Sou rota que ainda roda Na estrada solidão Carro de boi Carro de boi E levou o carro e a pesada Eu peito também a brega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Eu também estou sentindo As minhas forças acabam O tempo é um carreiro Em breve vai me encostar Carro de boi Carro de boi E levou o carro e a pesada Eu peito também a brega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada